Minis.car Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Antes de qualquer coisa, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade nosso canal é a qual nós mostramos miniaturas e carros, temos encontros de carros vídeos de miniatura, lojas de miniaturas, playlists aí com temas de miniaturas temas de carros, encontros de carros, vídeos entre lados e muito mais muita coisa boa aí mas hoje, hoje é um vídeo diferente rapaziada vocês já viram no título aí, hoje é um vídeo diferente é de manhãzinha agora, quinta-feira praticamente ao vivo vou soltar pra vocês eu não vou soltar se eu não conseguir graças ao meu computador, né? mas vamos ter fé, vamos ter fé que vai dar tudo certo e esse vídeo vai sair pra vocês hoje hoje, devido até esse título nem teria vídeo pra vocês, né? mas, vou contar a história vou contar as coisas que aconteceram e desde já, já começo a falar a culpa foi minha, né? prioritária foi minha e devido a uma falha muito complicada que é a ansiedade, rapaziada tem que tomar cuidado com a ansiedade por isso que a Bíblia literalmente, pessoal a Bíblia é o manual é o manual do ser humano a própria palavra de Deus fala lá não andeis ansiosos por coisa alguma e o vosso companheiro aqui que vos fala ficou muito ansioso ontem eu queria postar postar não eu queria estar trabalhando numa foto pra mudar aí o fundo do canal ficou uma beleza vou ter que substituir isso daí porque não ficou legal mas, devido a ansiedade fui mexendo tinteria, claro vamos contar os elos hoje hoje essa história aqui vai parecer o canal do Lito quem assiste o canal do Lito de aviação se o Lito vê isso aqui algum dia Lito, um abração mas hoje vamos contar os elos pra ter um fim trágico dia dos namorados né? ai meu Deus meu solo galera 20 anos já que eu tô com a minha esposa esse foi o pior dia dos namorados foi o pior dia dos namorados ai pai meu Deus as pessoas não gostam de contar as coisas ruins né? aqui no canal nós contamos as besteiras que a gente faz aí né? devido a ansiedade ó ansiedade é um perigo rapaziada já aprenda pra você nunca ser ansioso eu já resumindo aqui antes de contar a história deveria ter largado tudo a hora que minha esposa chegou do trabalho e falou não agora é um momento nosso é um dia especial já deveria ter tomado banho antes fui tomar banho depois é o elo o elo dos acidentes que vai fazer um caos nesse vídeo aqui eu tô rindo de tristeza rapaziada vai fazer um caos nesse vídeo aqui vai ser o pior dia dos namorados que eu já tive em 20 anos com a minha esposa né? ai meu Deus do céu mas tá bom vamos lá já começando por aí né? não tinha tomado banho mais cedo que deveria eu tinha planejado pra isso só que aí eu fui lá pra umas 5 horas resolver mexer e tentar fazer um negócio diferente uma arte diferente eu não tenho muita experiência nessa área então enfim demorou aí umas 4 5 horas mexendo e o pior de tudo que ainda ela me ajudou tadinha bom vamos no decorrer aí da história tinha que ter tomado banho não tomei olha os elos do acidente da coisa terrível pra acontecer estragar o dia dos namorados ela chegou e estava trabalhando na arte tentando fazer ainda pensei não vou parar aqui vou tomar banho mas a ansiedade não deixou não vou terminar aqui rapidinho é rapidinho rapidinho umas 3, 4 horas fora uma hora antes de ela chegar que já era pra eu ter ido tomar banho acabei nem gravando vídeo pra vocês por causa de tudo isso que é a ansiedade olha só galera o que a ansiedade faz meu Deus mas tá bom graças a Deus estamos vivos pra aprender e deixar gravado pra eu assistir isso pra não repetir o erro de novo e vai vendo os elos do acidente vai ligando uma coisa com a outra tá chegando não tomou banho tá trabalhando que não era pra estar trabalhando já era pra ter encerrado porque a pessoa mais importante da sua vida que você casou e escolheu pra ser sua companheira era um dia especial olha os elos do acidente aí e mais dois outros elos ela estava naqueles dias né então não ia ter nada de dia desnamorado olha os elos aí se fechando pra o caos acontecer vai acompanhando perfeito aí igual a aviação né vai causar um acidente ai meu Deus do céu estava ela estava ela estava de jejum então tinha alimentos a maioria tudo restrito então você não podia comprar algo diferenciado ou especial porque tinha que comer na base da dieta que ela estava fazendo e aí o elo já vai se fechando pra causar o caos que causou vocês estão vendo aí que já estava prevendo que os dias dos namorados não ia ser muito bom né ai meu Deus e foi isso aí galera aí foi passando-se o tempo eu queria comprar a comida pelo menos porque esses dias é muito lotado né tudo cheio falei ou a gente sai mais tarde lá por umas nove nove e meio ou eu compro a comida compro uma comidinha legalzinha e a gente faz aqui em casa agora esse eram os nossos planos né assiste um filme legalzinho né come uma pouquinho fica abraçadinho dá uns beijinhos e os namorados que bom nada porque não podia estar naqueles dias mas tem sempre algo que pode piorar né então esse ano todo que contei pra vocês as horas se passaram ela foi fazer a comida eu já fiquei bravo porque eu não queria que fazesse comida porque eu ia comprar a comida e ela não quis nem saber já estava brava né foi lá foi fazer a comida olha gente foi um ano pior que o outro se fechando o feijão ficou sabe dava pra fazer um caldo de feijão era melhor porque o feijão ficou super mole olha os elos aí como dava já fiquei bravo porque não gosto de comer feijão muito molengo né que parece uma papa não gosto de feijão mais domingo e eu pensando na minha cabeça poxa eu ia comprar as coisas eu não precisava cozinhar né falei pra não cozinhar mas é teimosa né e ela já brava comigo também enfim você viu que os elos só se fechou né pra causar um terremoto de desamorados e foi o que aconteceu não teve outro jeito é os elos pra acontecer um acidente né não é uma coisa só é várias coisas que vão acontecer no decorrer que causa aquela situação que foi o que aconteceu comigo e o principal de todos que mais complicou foi a ansiedade por isso que eu tô frisando que essa ansiedade é terrível e a bíblia nos ensina não andeis ansiosos por coisa alguma então a gente tem que pôr isso em prática e aí já foi fazendo a comida eu já larguei o negócio que já ficou também nada bom né só perdi meu tempo estraguei meu dia dos namorados fui tomar banho na hora que eu saí ela foi tomar banho aí a comida já tava pronta eu falei ah aí ela voltou fomos sentar e eu ali falei meu Deus como é que eu vou pedir perdão pra ela já tá né ainda vou pedir perdão aí eu vou ouvir muito tá vou fazer uma oração aqui né minha comida e aí eu vou falando com Deus e ela vai entendendo né e depois claro dando a oração pedir perdão a ela e aí fui falando mas antes disso tudo Deus isso que eu acho legal né Deus é maravilhoso já fui falando na minha mente já fui conversando comigo no banheiro porque eu poxa Deus estraguei tudo nossa pior dia dos namorados pior dia dos namorados da minha vida aí Deus começou a ministrar no meu coração vocês acreditam nisso? né o voz de pensamento não pior dia dos namorados é se eu tivesse separado nesse dia eu falei nossa verdade né pior dia dos namorados é se você tivesse morrido nesse ano e passaria o dia dos namorados sozinha eu falei nossa é verdade né Deus tem coisas muito piores tem como piorar a situação né que é ter se separado ter falecido num dia tão especial né um mês antes e ela passar sozinha ou vice-versa eu passar sozinha né sempre dá pra piorar galera sempre dá pra piorar e aí eu nessa situação toda eu nervoso chateado comigo mesmo né porque eu acabei estragando aí eu falei Deus obrigado olha no meio do caos eu agradeci falei Deus obrigado obrigado porque podia ser pior bem pior ainda e pelo menos nós estamos todos vivos temos comida pra comer né por mais que seja aquilo que não nos agrada mas temos comida pra comer quantas pessoas aí não tem nem comida pra comer né não tem nenhuma parceira pra compartilhar esse dia então galera eu inverti essa situação sabe comecei a agradecer a Deus falei Deus obrigado 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 mesmo por esse dia obrigado por essa comida não importa se não é do meu agrado mas tá aqui nós temos né como se alimentar eu agradeci a Deus galera e aí fiz uma oração de agradecimento a Deus pedi perdão pra ela ela começou a dar risada foi torrente nervoso por causa dessa situação toda eu também dei risada de tristeza né por toda essa situação e aí ela fala um pouquinho pra mim né que nem compensa falar pra vocês aí eu fiquei bem chateado já não queria nem comer mais mas eu pensei Deus eu vou comer vou ficar aqui sentado vou ficar quieto vou ouvir tudo quietinho gente isso é um quebrantar sabe olha é ensinar você ser humilde sério se tem alguma coisa que eu aprendi que essa confusão toda diz namorados é ensinar você ser humilde você ficar quieto aguentar ali aquela sabe humilhação e você for lá com razão também né porque devido a ansiedade que eu tive eu já não tava bom as coisas eu melequei o resto entendeu estraguei tudo então eu fiquei não vou ficar quieto não vou responder nada sabe confesso pra vocês vontade de chorar eu falei não vou ficar quieto ela desabafou falou que tinha que falar comemos sabe com criança que engolha aquela comida amarrada tá triste não quer mais nem comer mas não tem que pagar esse preço fui eu que aprontei fui eu que ajudei a fechar o elo do acidente então vamos comer e a história é essa galera e a moral da história foi quebrantado fui destruído né eu nem sei se posso falar essas palavras falta o YouTube né atrapalhar por causa disso mas assim eu falo fisicamente mentalmente né pela situação por enfim não era aquilo que eu queria não era aquilo que nós planejamos no dia dos namorados e tudo foi por água abaixo mas tá bom ficou de aprendizado né próximo ano meu larga tudo não importa vai focar que aquele dia é um dia especial pra mulher é mais ainda né e ficou de aprendizado a ficar quieto a passar por aquilo tudo quietinho sem justificativa porque você fechou o elo no acidente né já não tava bom as coisas você terminou de estragar tudo e é isso aí rapaziada ficou de aprendizado essa situação toda e claro fazer de tudo pra não repetir mais essa situação hoje estou vivo mais um dia de vida né então mais um dia aí pra se levantar pra sacudir a poeira e pra aprendizado né uma nova vida um novo dia uma nova experiência é isso aí meus queridos espero que tenha ajudado alguns aí a não cometer o mesmo erro fazer esses elos pra causar o desastre né a confusão mas pedi perdão a ela sei que o erro foi meu né e é isso aí rapaziada vamos lá pra frente por um desses motivos de ansiedade eu estraguei o vídeo pra vocês estraguei o dia dos namorados olha só uma ansiedade terrível né a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade ah se vocês quiserem depois a gente vai contando outras histórias tem a história da vida de youtuber como é uma vida de youtuber que não tem sucesso que a vida de youtuber com sucesso todo mundo sabe né vou uma hora contar essa história como que é uma vida de um youtuber sem sucesso essa é boa essa é boa e pesada também abraço galera ficou com Deus tchau tchau fui